Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem você fala é o Netão E eu falo direto da Águia Automecânica de Sinov no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 Assim sendo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Quer ficar por dentro de tudo que rola na manutenção automotiva 4x4 e também a gasolina Se inscreve no nosso canal, dá like, compartilhe nossos vídeos Você não vai se arrepender e não custa nada E a gente tenta sempre fazer vídeos de acordo com o gosto do inscrito, turma Hoje pessoal, a gente estava montando dois motores de Corolla Um vai ter um vídeo especial de montagem do motor E o outro é só meia sola Aquele motor que vocês viram na comparação Aquele vídeo comparativo, né? Esse vídeo aqui, ó Muito bem O motor mais limpo ali O cliente resolveu fazer só uma meia sola nele E a gente já está em execução do serviço Está aqui o motor Vocês lembram da sujeira que ele estava, né? Agora já está limpinho Higienizado Já foi montado aqui Já tiramos o cárter fora Já tirou o cárter fora Colou o silicone cinza Como eu até comentei com vocês em outros vídeos O silicone cinza aqui é o nosso padrão Colou aqui o cárter Já está tudo limpinho Aqui a face do bloco, pessoal Pronta para receber a junta do cabeçote A junta do cabeçote e o cabeçote Novo Vai ser colocado aqui E aí nós vamos acompanhar Então essa montagem meia sola Desse bloco do motor aí Beleza, turma? Daquele Corolla ali, ó Corolla Brad Prince Cor Champagne Chama essa cor aí de Champagne Então daqui a pouco, pessoal Assim que chegar o cabeçote lá do Carioca A gente mostra a montagem dele Então nesse caso aqui Será a famosa meia sola do motor, turma É isso aí Então é isso aí, moçada Dá uma olhada aqui no cofre do motor Como ele está, turma Essa sujeira encrustada Muitos anos a vez sem lavar o motor Porque eu realmente aconselho Ninguém é lavar o motor, tá, pessoal? Não lava o motor não porque é fria Principalmente a gasolina Eu digo até que tem uma certa resistência Eu digo antigo, tá? Não esses eletrônicos aí também Mas em resumo é bom não lavar o motor Mas nesse caso aqui Que está sendo feita essa meia sola Remoção do motor A gente precisa ter certeza Que o carro ficou bom Sem nenhum vazamento Nem o vestígio de óleo Então a gente tem que fazer o quê? Remover todo o vestígio de óleo Que já estava aí De óleo de vazamento anteriores Então, para tanto Para isso A gente vai fazer o quê? Vai tirar fora Vai lavar todo o cofre do motor aqui Então vocês acompanham Esse é até um protocolo nosso Quando você está fazendo serviço de motor Pode ser de vazamento Só reparando vazamento Meia sola como esse caso Ou serviço completo Como é o motor O Corolla preto O protocolo é o mesmo A gente lava o cofre do motor Então Vamos fazer esse antes e depois aqui Perceba como que está o cofre Agora Tá vendo essa sujeira? Vou até dar um Uma Uma geral aqui em cima Essa sujeira que vocês estão vendo aí E daqui a pouco Ou mais tarde Eu mostro como ficou Após a Nossa limpeza Aqui no cofre Beleza, galera? Então é isso aí Vai dando like do vídeo De voadeira, pessoal De voadeira Like de voadeira Falou Então, moçada Sangue bom, galera Olha aqui o cofre do motor Após o serviço Deixa eu dar o Deixa eu dar uma panorâmica aqui Olha aí Beleza, né? Limpinho Tirou toda aquela sujeira Que estava alojada Nos Cantos do Da travessa Do chassis Do chassis não, né? Monobloco Se eu falar chassis O Zé Frizinho Vai falar que nesse carro Não tem chassis Tem monobloco O monobloco É Uma Faz as vezes De chassis Agora tá limpo Pronto pra receber o motor E vocês acreditam Que o Flash Neg Ele já montou Já tá cabeçado no lugar Já vai vim com o motor Com tudo, galera? Isso é um menino de ouro Meu Deus do céu Lavadinho Certinho, turma Tudo lavado Lavou aqui o condensador do ar Top, né? Como eu já explico outras vezes Eu costumo É sempre bom repetir Pra quem tá conhecendo Nosso canal agora Aqui na auto mecânica Todo serviço de motor É feita essa higienização No cofre do motor Pra que não fique Nenhum vestígio De vazamento antigo De sujeira Nada É tudo removido Pra ficar assim, ó Top Das galáxias Como dizem Beleza? E aqui, pessoal O mais importante, né? O coração O bloco tá montado, galera O bloco O bloco já estava montado Não foi desmontado Foi colocada a bomba D'água nova A bomba de óleo Também foi trocada A bomba já também Foi trocada Porque a gente precisa, pessoal Fazer o serviço A nossa A meia sola Da águia auto mecânica Já é feita com Já troca as duas bombas As duas bombas, logo Já garante isso aí, ó Bomba d'água Que essa aqui é a bomba de óleo, pessoal A bomba d'água Ih, olha lá a lambança E a bomba de água Trocada E aqui, pessoal O mais importante de tudo, né? Manual de montagem Olha aí, ó Manual do Toyota Manual de reparação Tá aqui, ó Desse motor aí A gente segue aqui o protocolo Estalho conjunto Do filtro secundário Estalho junta do cabeçote Estalho conjunto secundário Do cabeçote O torque Tudo aqui, ó Manual do motor do Corolla, pessoal Pessoal, toda vez que você vê Um mecânico usando manual Tira o champéu pra ele, tá? Esse negócio de mecânico aí Sabe tudo aí Esses mecânicos Sabe chão, turma Que existe aí Que sabe tudo de cabeça Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Lugar de esquecer as coisas É na cabeça, tá? Nenhum outro lugar que você esquece as coisas Você esquece as coisas Na cabeça mesmo E com tanta informação Hoje que a gente precisa ter De tantos veículos É quase impossível Você lembrar de cabeça Coisas como torque Por mais que a gente sempre faça serviço Como esse aqui Porque já tem serviço Do canal de meia sola do motor Que é esse serviço aqui, ó Esse serviço tá até um pouco mais detalhado Que esse Esse aqui foi mais uma Uma geral no motor Porque esse motor É aquele que tava em bom estado Foi definido Fazer só a meia sola nele Então Voltando ao assunto Tema dessa parada aqui Olho no olho O que eu quero dizer pra vocês Manual é imprescindível Na manutenção automotiva De hoje em dia, pessoal Manual Informação na internet Tudo A gente já faz tudo O Carioca veio medir a camisa E ele trouxe o relógio do transferidor O súbito Pegou o manual na internet Baixou ali rapidinho Mediu diante do pistão Viu que era 78mm Se eu não me engano Colocou no comparador E passou o súbito no bloco Beleza, galera? Então é isso aí Corolinha tá seguindo aí A minha sola do motor dele Eu acho que amanhã ele funciona já, hein? Amanhã funciona esse Corolinha aí, pessoal Então Vamos lá, turma BDM no ar Turma, já que nós estamos Num vídeo de meia sola De motor de Corolla Vamos falar desse Corolla aqui, ó Tá fazendo a troca da bomba d'água Tá aí o milionário Garrado na orelha Do bicho, turma Olha lá ele fazendo, ó Dando um talento no alojamento, ó Esse menino de ouro Mostra o barulho aí, gente Pessoal Galera, escuta o barulho da bomba d'água, ó Roncando bonito, né? Agora você imagina esse barulho No Com o motor funcionando Olha o alojamento da bomba d'água aí, ó Então já tirou fora A gente tava limpando ali a junta Colocar a guarnição nova Pra fazer um serviço em cabeceira Beleza, galera? Esse aqui Esse não é um Corolla Brad Pitt, turma Esse que é aquele Corolla 2011, se eu não me engano, é um dele É um outro Corolla Beleza? É isso aí Moçada do BDM E aqui, pessoal Finalizamos O motor meia sola do Corolla, turma Já tá no lugar Certinho, bonitinho Vamos dar a primeira partida nele agora, turma Já foi testado Já fizemos um pré-sangramento aqui E já demos o talento Agora vamos dar a partida no bicho Aê, turma Essa partida longa, pessoal É devido ao fato do... Já tá seca a linha de combustível Como eu falei pra vocês Esses carros com bico Tem que pressurizar a linha de combustível E aí deu essa partida longa Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá a parte de... Funcionamento do carro Deixa eu pegar o microfone E colocar perto aqui Beleza, né, turma O motor tá funcionando retondinho, cara Olha aqui, beleza Esse Corolla prata aqui Foi o serviço do meu motor Meia sola, pessoal Meio vazamento Tudo sequinho Dá uma olhada aqui na... Relojamento do motor Como foi limpinho Aqui no motor, pessoal Ainda vai uma capa, tá, moçada? Então, não tá... Falta aquela capa Aquela... Aquela... Carenagem Que até embeleza o motor A gente tá sempre... Estamos testando aqui Dando partida nele Pra ver o McClick Corrêa motriz Nova, foi colocada Muito bom, turma Gostei do serviço Esse aqui é uma meia sola E o outro motor O outro Corolla preto Também estamos fazendo agora Simultâneo a esse É motor completo Então, pessoal Mais um serviço finalizado Mais um motor Na rádio auto-mecânica E deixa eu... Pender o microfone aqui E... Barulho de calha, pessoal Estamos rolando a calha Olha o barulho Olha o barulho aí Do trombão azul É calha E... Pessoal, tá cortando o nosso... Então é isso aí, moçada Estamos encerrando mais um vídeo Meia sola do motor do Corolla, galera Gostou do serviço, gostou do nosso padrão de atendimento Da nossa forma de trabalhar Traga o seu carro até aqui Fale que é do canal O primeiro canal Que você vai ter um atendimento muito especial Desconto Todas as facilidades Beleza, galera? Águia auto-mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E eu tô... Ado... E aí E aí E aí E aí E aí E aí